Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos na Igreja de São João Batista, da Casa da Ribeira, com toda a sua ambiência natalícia. E daqui vamos ao Centro Histórico da Praia da Vitória saber os resultados do tradicional concurso de montras. Três vencedores entre 23 estabelecimentos candidatos às melhores montras comerciais da Praia da Vitória foram avaliadas segundo a originalidade, harmonia, iluminação, estética, criatividade, cores, mensagem e material. A votação ficou a cargo dos comerciantes aderentes ao programa Vitória. O primeiro vencedor foi a loja Modelinas, na Rua da Graça, na Praia da Vitória, uma loja de tecidos. Portanto, o primeiro vencedor, o segundo prémio copo ao espaço óptico, de nível da Petincourt, na rua Alexandre Ramos. E o terceiro prémio copo à loja Sunderland, uma loja também de roupa juvenil. Portanto, são esses os três prémios, as três lojas sorteadas com as três melhores montras da Praia da Vitória. Um resultado fruto dos votos dos comerciantes da Praia da Vitória, o que também engrandece esse concurso, dizendo que são os comerciantes a escolher também aquelas que são as melhores montras. E acredito, de facto, que temos que ter as montras, que são três belíssimas montras. Uma iniciativa promovida pela Autarquia, a 8 de dezembro, feriado nacional, popularmente designada por Dia das Montras, que este ano ganhou novos contornos, explica o vereador Tibério Diniz. Bem, o dia 8 de dezembro é tradicionalmente o dia do comércio, o dia das montras e de um tradicional, já muito histórico, concurso de montras. Este ano alteramos o mecanismo das montras, também no âmbito do Projeto Vitória, uma daquelas que eram as gestões dos comerciantes, e então os comerciantes votaram nas suas próprias lojas. Ou seja, com isto conseguimos que o número de lojas aderentes ao sorteio de montras fosse maior. Houve muito mais lojas a participar, o que é positivo, o que mostra que o comércio também quer modernizar-se e mostrar o seu trabalho. E também mudamos os prémios. Os prémios é publicidade para as lojas vencedoras. O responsável pela Comissão Representativa dos Comerciantes da Praia da Vitória, Tiago Mendes, realça as mais-valias do Programa Vitória, que está a decorrer há cerca de sete meses. Desde que começou o Projeto Vitória, que é uma questão agora recente, há poucos e poucos tenho vindo a fluir mais clientes, principalmente quando se faz os eventos e quando se prepara as coisas para trazer mais público à cidade. No modo geral, não só pela minha loja, mas por todas as lojas, penso que é uma mais-valia. e os estabelecimentos estão com outros horários, horários mais alargados, o que facilita depois em que os clientes venham no seu lazer, ou às festas, ou aos concursos, ou aquilo que se realiza, e que de uma certa maneira consigam pelo menos ver as lojas. Já é um bom princípio. O concurso de montras integra a programação de Natal, promovida pela Autarquia da Praia da Vitória, que está a decorrer na cidade até 6 de janeiro, Dia de Reis. O concurso de montras integra a programação de Natal, O Conselho Executivo da Escola Secundária, Vitor Inemésio, organizou um simulacro de sismo. A Vitec acompanhou essa preparação dos jovens para uma situação real de catástrofe natural. A escola secundária Vitor Inemésio realizou um simulacro que teve como objetivo a preparação dos alunos, professores, funcionários e membros do Conselho Executivo para uma situação real de sismo ou catástrofe natural. Um evento que acontece todos os anos, tal a importância de criar rotinas e procedimentos, junto da comunidade escolar, defende a presidente do Conselho Executivo, Augusta Escobar. Neste caso, o simulacro foi para um sismo, mas há outros que até podem ser parciais para precaver situações de incêndio ou de outro tipo de catástrofes. E é importante rutinar procedimentos, não é? Para que os miúdos que estão, cada qual na sua sala, a fazer atividades com... ou às vezes podem não estar em salas ou nos seus espaços, possam seguir as sinaléticas que estão por toda a escola, levando a cabo todas as medidas de segurança prévias que já foram previamente divulgadas junto de todos os alunos, professores e funcionários. E pronto, o objetivo mesmo é rutinar este tipo de procedimentos para que, numa situação real, os alunos possam fazer a evacuação com segurança e para que não haja qualquer tipo de vítima nem de acidente registrado. Após o simulacro, as entidades competentes reuniram-se para fazer o balanço do evento. O vereador da Autarquia Praiense, responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Cidade, Osório Silva, considera que as escolas do Conselho estão preparadas e conscientes destas questões. As conclusões são muito positivas. É desalientado o trabalho que o Conselho Executivo tem vindo a desenvolver neste âmbito. É notório a organização que já existe e a planificação que existe por parte da escola na organização de um simulacro dessa natureza. Isso demonstra a evolução e o trabalho tem vindo a ser desenvolvido há alguns anos. Há sempre pequenos pormenores que se corrige e é para isso que se fazem também os simulacros e a verdade é que o resultado é muito satisfatório. A escola está de parabéns dado que, atendendo à situação que foi posta em prática, foi demonstrativo no terreno a rapidez e a forma como toda a escola se mobilizou de forma eficaz, sem atropelos e de forma organizada e cumprindo as regras que estão previamente já previstas de autoaportação dessa própria escola. O simulacro de sismo, organizado pelo Conselho Executivo da Escola Secundária Vitorino Mésio, contou com a participação do Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e Polícia de Segurança Pública Local e ainda do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores. A atuação da Escola de Música da Casa do Povo da Fonte do Bastardo marcou o ponto alto da onda cultural da freguesia. Vamos saber mais sobre esse evento que incluiu cantigas ao desafio. Música da Casa do Povo da Fonte do Bastardo Música da Casa do Povo da Fonte do Serviço Amém. 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 Olha, é um desafio bastante interessante. Começou há relativamente quatro anos que a gente está e a escola está a ficar com uma dimensão já crescida e tento fazer o meu melhor, fui apanhado de surpresa numa rua da praia, oh, queres dar formação e nasceu assim a Escola de Música da Casa de Povo, já há anos anteriores já tinha sido e depois isto nasce, morre, torna a nascer, ainda bem que se formam músicos, temos aqui um leque de 30 e tal alunos, havia muitos mais mas por motivos de doença não podem estar cá e a cantoria toda, o espetáculo de cantoria que se vai fazer tem uma dimensão quase era de 49 músicos, mas já não tem isso, mas 40 e tal batem, porque o nosso Tibério que é formador de cavaquinho, temos uma escola aberta de cavaquinho, violão e bandolunho. 40 e tal alunos. 50 e tal alunos. 41 e tal alunos, 42 e tal alunos. E o abraço das pontinhas para a ponte do Estado Isto não é nada profissional, é tudo amador E eu gosto muito desse nome porque alivia-me o peso da responsabilidade Sermos amadores, não somos profissionais Podemos dizer que temos uma nova geração de músicos na fonte do Bastardo? Podemos, não só da fonte do Bastardo Já está a alastrar a freguesias vizinhas Vem de outras freguesias vizinhas e até de algumas distantes Vem cá, a gente é uma escola que se diverte Aprende de ouvido, claro Não temos muita teoria, é só praticar, praticar, praticar E a ideia disto que é formar músicos para as nossas cantorias Para os nossos vários folclores, para as nossas danças de carnaval Principalmente o nosso carnaval para nunca ficarmos em casa Sempre com bastantes danças É um carnaval único no mundo de teatro popular E que se mantém a isso que eu pretendo desta escola Crespo-a, copa-a, pura É um coelho Barãozinho lit seek 語ido Com zalnaval Cabãozinho Chico-a, copa É um coelho Patâmpico Crespo führen Cuolho Chico-a, copa Onde eu estou, em Wanda Luz? Onde eu estou, em Wanda Luz? Onde eu estou, em Wanda Luz? Creio que foi um ano francamente positivo, aliás ainda não terminou, mas creio que o conjunto de atividades que foram programadas mereceram grande destaque na agenda do município da Praia da Vitória, em especial o momento que aqui trazemos, a Onda Cultural, que é a última Onda Cultural do ano, terminamos aqui na Fonte Bastarda, em que é o primeiro ano que fazemos Onda Cultural na Fonte Bastarda. Foi um desafio bastante interessante, na perspectiva em que a colaboração da Junta de Freguesia com a Câmara Municipal e as associações da freguesia prometiram que se desenvolvesse aqui cinco dias de cultura, bastante transversais, com a participação de crianças, de jovens e de idosos da freguesia, envolvendo todas as gerações da freguesia da Fonte Bastarda. Saúde de cada um, saúda em especial, porque todos estão da Cristã, desta Bunda Cultural. Saúde de cada um, saúda em especial, porque todos estão da Cristã, desta Bunda Cultural. Amém. Eu gostaria de desejar umas boas festas, cheias de muita saúde, muita paz, muito amor, e que todas as pessoas tivessem comida em cima da sua mesa, não só no Natal, mas durante todo o ano. Amém. O auditório do Rame Grande acolhe o concerto comemorativo dos 25 anos do mestre Durval Festa ao serviço da Sociedade Recreio Lajense. A iniciativa contará com a participação do Grupo Bel Cantos e da Academia de Dança do Juventude Desportiva Lajense. O evento está marcado para o dia 19 de dezembro, às 21h, e a entrada é livre. Diferentes formas de vida, o título da exposição de Maria Paula Reis, a inauguração está prevista para o dia 19 de dezembro, às 20h, no auditório do Rame Grande. A mostra pode ser visitada até 19 de janeiro de 2016. Tempo agora para a sétima arte. A Ponte dos Espeões é o filme que estreia no auditório do Rame Grande, dia 20 de dezembro, às 18h. Conta com Tom Hanks no principal papel. A realização tem a assinatura de Steven Spielberg. Para mais informações, consulte a página da Autarquia Praiense, www.cmpv.pt. São todas boas sugestões que merecem a nossa atenção. Voltaremos daqui a uma semana e contamos consigo aí desse lado em azouroestv.com. A Vitec deseja-lhe boas festas. Olá, eu sou o Fábio, sou encarregado pela paróquia da Igreja da Casa da Ribeira. Quero desejar a todos um bom Natal, boas festas, principalmente a todos os açorianos e imigrantes, com muita paz, saúde e alegria. A Vitec deseja-lhe boas festas, principalmente a todos os açorianos e imigrantes,